Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos no finzinho de agosto, então temos aí pela frente setembro, outubro, novembro, dezembro. E eu vim aqui para poder deixar uma mensagem para você que os próximos quatro meses serão os melhores. Esqueça os oito que ficou para trás, eles foram bons, mas os quatro daqui para frente serão melhores ainda, para suas finanças, para os seus amores, relacionamentos, para sua saúde, para os seus investimentos, para tudo no geral na tua vida. Você crê? Um grande beijo, fiquem com Deus, namastê, shalom, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo ou ouvindo este áudio, tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida e a família de cada um de vocês. Se você quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram eu estou como arroba Lele Amora. No Facebook, tanto no grupo como na página, eu estou como Leleco Criando Universo. No blog, eu estou como a Upalele Oficial. E eu também vou deixar o meu Facebook particular aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você tiver interesse nas afirmações individuais ou nos olhinhos atrativos, afirmativos, você vai me mandar um e-mail para upaleleoficial, arroba gmail.com, ok? E também pelo Instagram, que agora o meu Instagram é aberto, você também pode entrar por lá. Tem uma caixinha que é escrito e-mail, endereço, essas coisas. Lá está escrito e-mail. Aí se você clicar lá, você vai ser direcionado para o meu e-mail, tá bom? Fiquem com Deus. Grande beijo. Namastê, shalom e até o próximo vídeo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Se cuidem. Beijo, gente.